Aves tem ela no baile Como a cara de safada No meu pulso tem brilhante Na minha mão uma garrafa E de novo olhou pra mim Tá de olho no magrim Ela quer curtir a vida Comentou com as amigas Que não quer um homem fraco Hoje ela quer p... I'm droid Hoje ela quer p... Ai droga Ai droga Ai droga Hoje a boca Ai droga Hoje ela quer p... Eu não sou só seu E você não é só minha Sua amiga também quer Cê não vai sentar sozinha Ai droga Hoje ela quer Ai droga Hoje ela quer